Você liga neste passo a passo e aprenda como nós deixamos esta caveira desta forma aí em pedra rosa. Olha só, esse aí foi o dia que eu encontrei ela, trouxe ela lá da lavoura e agora nós vamos ter que lavar ela aqui para poder colocar depois no ácido, serrar e colocar no ácido. Mas você vai ver desde o começo, do princípio do encontro dela lá na lavoura até o momento que ela ficou naquela caveira linda em pedra rosa. Bem, aí é a parte onde ela vai para a serra. Você pode olhar aí, o meu amigo Furi está fazendo esse trabalho aí da serra. É um momento bem crucial, o momento que você faz a serra, porque na maneira que você serra ali é a maneira que depois você vai conseguir dar o segmento. Bem, aí ela está serrada, agora é a parte onde ela vai para o ácido. Olha o jeito que ela ficou aí, a maneira dela aí. Bem, aí ela foi junto com as irmãs dela para o ácido. Tem todas elas aí. É feito em grande escala, como você pode ver. Tem outros tipos de rocha aí, por exemplo, esse aqui é um geododiametista. Então, tudo que você encontra na lavoura dá sim para transformar em artesanatos, em verdadeiras obras de artes iguais essa que você está vendo aí. Aqui ela está quadrada ainda. Ela está totalmente sem forma. Daqui para frente que começa a ficar interessante o negócio. Olha só. Aqui ela vai para a outra serra. Serra de mesa, serra menor. Este é o começo de tudo. Então, importante. Máscara, óculos e abafador de ouvido. Você tem que ter os EPIs necessários aí para fazer um trabalho bem feito e de qualidade. Esta parte aqui, como eu falei, é crucial porque é o ângulo dela. É a maneira como ela vai ficar posicionada. E como o meu amigo aqui está falando, o Fúria, que é o cara que está fazendo esses artesanatos, é o lapidário, um dos melhores que eu já vi do Brasil. Não é fraco o cara. O cara que inventou as máquinas, ele mesmo faz, disponibiliza para quem quiser comprar. Desde as máquinas até as pedras e ensina a fazer aí o que ele está fazendo, o que ele está ensinando você aí nos meus vídeos. Então, já curte esse vídeo, já comenta aí, já compartilha, porque o material de hoje está em excelente qualidade, tá? Vamos então para a parte onde ele já está dando forma à caveira aí. Olha só. Estou aproximando mais aqui para você ter uma ideia da maneira que o disco trabalha. Este disco é um disco diamantado, tá bom? Então, aí já deu para ver que já está quase tomando forma. Uma pedra rude e feia já está se transformando aí numa verdadeira obra de arte. Este vídeo vale a pena você acompanhar. Olha só como ela já está praticamente pronta aí, ó. Então, com a velocidade aí do vídeo aumentada, você pode ver como ela está pegando forma. Este é um trabalho muito delicado que exige muito compromisso. Já deu para perceberem uma transformação brusca dela, não é verdade? Bem, mas não está nem perto do que você vai ver agora a seguir. Olha só. E já deu para perceber diferença, não é verdade? Está bem rápido aqui, mas olha só isso aqui, ó. Olha como ela já está se parecendo com a pedra do início do vídeo. Olha só mais uns detalhes aqui, mais uns cortes ali, uns cortes aqui. E vai ficando aí neste formato, então, que você está vendo. Agora vamos para a parte do desbaste e para logo após a parte do polimento que você está vendo aí, ó. Já é outra máquina aí. Mas, como o meu amigo falou aqui, se você não tiver outra máquina aí, pode fazer praticamente na mesma máquina todos os processos. Então, basta um motor ligado aí que você já pode fazer, então, praticamente todos os processos da pedra aí, desta maneira como nós estamos fazendo aqui, tá? Este vídeo é único e é raro, tá? Porque ninguém revela a forma aí que faz ainda mais este tipo de trabalho aqui. Estas caveiras que você está vendo aí são muito raras alguém mostrar fazendo assim da maneira que eu estou mostrando aqui para o canal. Então, ele só aceitou mostrar porque ele me conhece, é meu amigo e eu conheço o trabalho dele, o talento dele. Então, por isso eu estou mostrando e divulgando o trabalho dele aqui no canal. Então, já curte esse vídeo, já comenta, já compartilha. Diz o que você está achando aqui, ó. Deixa o seu feedback que eu vou mostrar para ele. Com certeza ele vai ficar muito feliz. E aqui, como você está vendo, eu estou aumentando a velocidade do vídeo para você não se cansar. Já é a parte da lixa de polimento. Aqui é a lixa um pouco mais grossa, mas você vai ver que ela já está dando um detalhe a mais aí. Como você pode ver ali, ela já está pulindo, ó. Está vendo ali, ó? Já está pulindo. Mas esta aqui ainda não é a lixa que vai deixar ela naquela maneira que você viu no início do vídeo. Agora, esta parte aqui é uma parte muito delicada, tá? Porque você tem que tirar todos os arranhões dela para depois ela ficar perfeita na hora de polir. Então, como o meu amigo aqui falou, não adianta você pular os processos. Você tem que fazer o processo certo para não se arrepender depois na hora de dar o polimento, o toque final. Então, este é um trabalho muito minucioso, um trabalho de profissional altamente qualificado para poder fazer, então, desempenhar esse trabalho. Olha só, como você está vendo aí, são todas as ferramentas manuais. O disco de desbaste e esta outra que você está vendo aqui, ó. Já é a parte do que está sendo feito as órbitas dos olhos, como vocês podem ver ali, ó. Esta é a parte do que o artesão mostra todo o seu talento. Como você pode ver aí, as órbitas dos olhos já estão prontinhas dessa forma, como você está vendo. E agora, então, vem a parte de fazer a dentadura, a dentição do bichinho aí. Olha só, esta parte aqui, ó, que forma o desenho certinho dos dentes. Você vai ver que os dentes ficaram imperfeitos, tá? Olha esta maneira que faz aí. Faz o corte certinho ali para depois fazer, então, a parte de cima dos dentes. É uma parte bem delicada, mas é uma parte principal do nosso vídeo, onde que deixa todo o detalhe bonito da peça. Onde que o lapidário mostra todo o seu talento. Olha só os talentos que nós temos no Brasil. Então, vamos valorizar a mão de obra do Brasil, tá? Isso aqui, ó, é brasileiro fazendo o seu trabalho aí, ó, de uma maneira espetacular. Que não é só eu que fico emocionado. Garanto que você também está emocionado vendo, na prática, como é feito, então, essas lindas caveiras aí, ó. E agora, então, chegamos na parte principal, que é a parte da formação dos dentes. Olha só como está ficando bonito ali, ó. Aquela parte ali, ó, como eu falei, é uma parte crucial da peça, tá? Se você não souber fazer essa parte aqui, ó, a sua peça fica com defeito. Olha só, aí praticamente pronta já. Então, falta só pouquíssimos detalhes aí para dizer assim, ó, esta rocha está pronta. Olha só. E aqui, então, estamos ela finalizadas. Como você pode ver aí, ó, parece até que tem uma cárie aí. Agora o meu amigo Fúria vai falar aqui no vídeo. Escute ele falando aí, ó. E aí, galera, esta aí é a primeira de vários que vão sair, tá? E se você gostou de verdade, então, deste vídeo, já curte, comenta, compartilha, porque nós vamos trazer muito mais vídeos assim, ó, mostrando e ensinando quem quiser aprender a lapidar. Abraço e até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.